Léo Magalhães Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra te esconder você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui Nada pra me convencer Nada pra me convencer Eternizei em mim esse amor sem fim Só penso em você Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Arrocha, arrocha Léo Macalhães Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pega O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pega O amor em mim é passar o peito, peito pega O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já chorei de amor, chorei Eu já chorei de amor, chorei Eu já chorei de amor, chorei Na madrugada do amor, quero estar com você Mas a noite já não passa tão depressa Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares que está Como posso te esquecer? Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você? Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você? É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Tô vivendo do passado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer? Procurar te esquecer E viver só por viver Asas livres Ao vivo Na madrugada do amor Quero estar com você Mas a noite já não passa Quero estar com você Quero estar com você Acho que vai me acordar Estou sonhando com você Mas em todos os lugares que está Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer Se só vejo você? Coração queimando em brasas Procurando alguém pra amar Procurando alguém pra amar Como posso te esquecer? Se só vejo você É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Estou vivendo do passado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer? Procurar te esquecer E viver só por viver É paixão que não tem cura Quero ser sua loucura Quero dormir em sua cama E virar seus pensamentos Já não consigo mais viver Sem você do meu lado Coração abandonado Procurando sentimento Estou vivendo do passado Para ter você do lado Hoje tenho a ferida Por não ser a sua vida O que tenho que fazer? Procurar te esquecer E viver só por viver Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite A falta de você Meu Deus Meu Deus o que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Hoje a solidão da noite Me pegou de açoite Hoje a falta de você Meu Deus o que é que eu faço Me falta um pedaço Assim não sei viver Pra aumentar meu desespero Eu sinto o seu cheiro Sobre o meu colchão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Sem fazer amor contigo Parece castigo Essa solidão Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Por isso eu bebo e choro Só pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mais apaixonada Eu fico por você Por isso eu bebo e choro E choro com razão Se você não voltar Eu sei que vai parar Meu pobre coração Madrugada Madrugada Vazia Rolos Na cama tão fria O meu corpo Quero Quero um bebo e choro Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar Vem morar comigo Pago o preço que for Pago o preço que for Ai, 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 amor Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Madrugada 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 Vazia Vazia Rolos Na cama tão fria O meu corpo O meu corpo Quero o seu calor Quero sentir teu sabor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Madrugada Quero um beijo seu E eu tão sozinho Vem amor Me dá teu carinho Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Quero um beijo seu Quero um beijo seu Vem sentir meu calor Vem sentir meu calor Venha morar comigo Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Ai, ai, amor Pago o preço que for Léo Magalhães Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha É lindo quando ela sai Do banho para se trocar Desfila em frente ao espelho Pra me provocar Com tudo isso em minha frente Com tudo isso em minha frente É impossível resistir Esqueço do mundo lá fora Meu desejo implora pra ficar aqui Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho dela Esqueço o cansaço Quando estou nos braços Da mulher mais bela Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Estou aqui de novo Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Estou aqui de novo Com tudo isso em minha frente É impossível resistir Esqueço do mundo lá fora Meu desejo implora pra ficar aqui Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho dela Esqueço o cansaço Quando estou nos braços Da mulher mais bela Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Estou aqui de novo Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho dela Aqui juntinho dela Esqueço o cansaço Quando estou nos braços Da mulher mais bela Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Amanhã quem sabe Estou aqui de novo Matar minha vontade Amanhã quem sabe Estou aqui de novo Eu vou passar a noite toda Eu vou passar a noite toda Todo sábado Todo sábado é assim Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me chamam pra algum lugar Outra vez nem sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão O motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Asas minhas Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão O motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Fez de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Não consegue esconder dos meus olhos que ainda me ama E revira na cama de um lado pro outro Solução de chama Não caiu na real que está perdendo o tempo E o tempo é pouco Eu querendo tocar, te abraçar, te beijar, viajar no seu corpo A camisa que eu esqueci não lavou pra não tirar o cheiro Tá correndo o boato que já virou fronha do seu travesseiro Está sempre decisa, não sabe o que quer viver em cima do muro Não parou pra pensar que quem vai te matar é seu próprio orgulho Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Tá no tempo, tá no ar Não demora, vai se trair Não adianta me negar Se é amor Se é amor pra que fugir Se é amor pra que fugir Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Você vai lembrar Vai recordar As noites que estão dentro de mim Os beijos molhados e desejos Quanta loucura Cair na real Não tá legal Continuar vivendo assim Dê uma chance pra nós dois Vem me procurar Vem me procurar Quando tudo ia muito bem Vem me procurar Você foi embora Você foi embora Vai me procurar 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 Vai me fazer chorar 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 Por Deus eu te quero, é você quem eu quero, até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Quando tudo ia muito bem. Você foi embora, levou minha paz. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Por Deus eu te amo. Por Deus eu te chamo. Por Deus eu te quero. É você que eu quero. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Até quando você vai me fazer sofrer? Vai me fazer sofrer? Vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar. Vai me fazer chorar. Asas livres. Mundo até o seu coração. Mundo até o seu coração. Melhor não dizer nada. Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída. E não tenha outro jeito. A não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto. Desmanchar os seus cabelos. Madrugada, vento frio. Vai ser outro pesadelo. Quando você se olhar. E se encontrar sem mim. Se a gente fica longe um do outro. Vai pintar tanta saudade. Feito quando apaga a luz. E o escuro da cidade. Faz a gente tropeçar. Nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense. Dá um tempo. Se a gente aqui comigo. Não caminhe contra o vento. Para não correr perigo. Se essa dor doer em mim. A metade é sua. Eu e você. Por aí. Outra vez. Eu e você. Nosso amor. Não vou deixar você sair de mim. Não vou deixar você sair assim. Da minha vida. Melhor não dizer nada. Enquanto pensa. No que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue. Um caminho sem saída. E não tenha outro jeito. A não ser voltar pra mim. E lá fora. A chuva vai molhar seu rosto. Desmanchar os seus cabelos. Madrugada. Vento frio. Vai ser outro pesadelo. Quando você se olhar. E se encontrar sem mim. Se a gente fica longe. Um do outro. Vai pintar tanta saudade. Feito quando apaga a luz. E o escuro da cidade. Faz a gente tropeçar. Nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense. E dá um tempo. Se a gente aqui comigo. Nunca me encontro ao vento. Para não correr perigo. Se essa dor doer em mim. A metade é sua. Eu e você. Por aí. Outra vez. Eu e você. Nosso amor. Não vou deixar você. Sair de mim. Não vou deixar você. Sair assim. Na minha vida. Eu e você. Por aí. Outra vez. Eu e você. Nosso amor. Não vou deixar você. Sair de mim. Não vou deixar você. Sair assim. Na minha vida. A sua esmigra. A sua esmigra. A sua esmigra. Portão do Arrocha Vai pra bem longe dos meus olhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai, vai saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Viste um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Vai Vai Pra bem longe dos meus olhos Vai levando os meus sonhos Arrasando o meu mundo Vai 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 saindo dos meus braços Me deixando em pedaços Me magoando tão profundo Vai me deixar, vai me trocar Uma aventura Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura Isso é loucura Viste um pouco antes da partida Pode arruinar a sua vida Ninguém vai te amar como eu te amo E eu não te engano Vai me deixar, vai me trocar Vai me deixar, vai me trocar Isso é loucura Vai me deixar Vai me trocar Uma aventura Vai me deixar Vai me trocar Isso é loucura Isso é loucura E mexe, 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 mexe Arrocha bem gostoso aí Chame essa menina aí Vai tá pra mexer aí Mexe bem gostoso assim Viva! Mexe-lo desse jeito assim Mexe-lo desse jeito Piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo Segura baixinho, 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 baixinho Vou subir aqui agora, vou subir aqui agora Vambora! Irmãos! Irmãos! Quero-me, quero-me, quero-me! Arrocha bem gostoso aí E bota pra mexer aí Mexe-lo desse jeito assim Mexe-lo desse jeito Ah, piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo, piriri-pumpo Mexe-lo bem gostoso É de arrepiar Com a gente a mochar Cadê a mãozinha? Mãozinha pra cima! Mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima! Tchê! 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 Arrocha bem gostoso aí Jomei essa menina aí Bota pra... Mexer! Mexendo desse jeito assim Mexendo desse jeito Piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo, piriri-pumpo Piriri-pumpo, piriri-pumpo Tchê! Piriri-pumpo, piriri-pumpo Oho... Oho... Se inscreva no canal 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 E ouço No meio da festa Tentam Essa noite As luzes Fazemos amor Maravilhosa Se inscreva no canal Pra você Você pode Coração No calor Você pode A sensação Acredito A paio Não morrer Acredito 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 Acredito